Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Erasco Reia, hoje eu vou entrevistar aqui Pompilho, que é especialista na área de Direito, também contador e também na gestão pública. Hoje nós vamos falar aqui a questão do ISMS, que o governo está forçando a barra para aumentar e o que pode causar aqui no mercado, principalmente no mercado Bahia, tá bom? Agora, e para as pessoas, o consumidor final, tem que comprar esse produto já, cada dia está aumentando, como é que fica? No Brasil, nós temos uma das cargas tributárias maiores do mundo. E a Bahia e o Nordeste tem uma carga tributária totalmente absurda, maior do que a dos outros estados, como eu já falei, e o contribuinte, que é a pessoa física, o consumidor final, ele acaba, de certa forma, absorvendo toda essa carga tributária. Então, os produtos vão ficar mais caros, o celular fica mais caro, o carro fica mais caro, roupa de vestuário, óculos, todos os produtos. O que for produto, tende a ficar mais caro. Agora, engraçado que o governo do Estado, ele, no Projeto Leile, reduziu a base de cálculo, reduziu a lei do ICMS, do ICMS para fornecimento de energia. Acontece que isso não é uma benfeitoria feita pelo governo do Estado, porque quem reduziu a lei do ICMS foi uma decisão do STF. Entenderam que o fornecimento de energia, por exemplo, de telecomunicações, é uma despesa essencial, não pode ter uma lei do ICMS majorada. Então, o governador do Estado, ele não está fazendo isso por boa vontade, ele está fazendo isso por uma imposição do STF. Então, se você olhar no site da Alba lá, ele vai dizer que isso é uma benfeitoria que o governador do Estado está fazendo e não é. Isso é, chega a ser, isso é uma atitude canalha. Então, resumindo, o futuro que tem para a Bahia é o quê? Demissão, fechamento de empresa, desvalorização econômica? Com certeza. A partir do momento que não é mais viável a atividade econômica no Estado e a diminuição de lucro, o que os empresários vão fazer? Os empresários vão começar a demitir. E a Bahia, nós sabemos que a Bahia hoje tem mais, paga mais Bolsa Família do que tem, a Bahia hoje tem mais programas sociais do que pessoas com carteira registrada, funcionários com carteira registrada. E isso tende a aumentar. Então, o desemprego vai aumentar, empresas vão fechar porque desestimula. Não é viável você trabalhar, como eu falei, como empresário, que é o pensamento que o empresário hoje trabalha 14 horas por dia. E no final do mês você tem um lucro reduzido. Então, é muito mais vantagem você trabalhar com o seu dinheiro. Em outras situações, a não ser o comércio. Agora, Pompilho, para finalizar aqui, eu entendo que o governo elege para ajudar o povo. Agora, qual o principal objetivo, do seu ponto de vista, por que o governo quer tanto só arrecadar na linguagem popular, complicar a vida do cidadão, complicar a vida das empresas? Incompetência. O governo é incompetente, ele não tem uma política econômica de longo prazo, ele não tem um conhecimento econômico adequado para liderar o Estado. A verdade é essa, ele não tem conhecimento suficiente. A equipe econômica é muito falha, não só da Bahia, mas do Nordeste todo, sim. Nós temos outros estados aí que desoneraram os contribuintes, o Estado tem crescido, a economia tem crescido, só que por incompetência do governo do Estado, ele acha que aumentando os tributos, será suficiente para custear as despesas e os investimentos. Isso que ele justificou. Só que aí nós temos um ponto, nós já estamos, existe a curva de Laff, onde fala que o tributo, ele tem um ponto de equilíbrio do tributo. Então, se você vai para o lado esquerdo, quer dizer o seguinte, você desonorera, diminui a carga tributária e você aumenta e funciona a economia. E nós já estamos do lado esquerdo, onde a carga tributária está alta e a economia está em desaceleração. Então, eu creio que seja a política econômica adotada pelo governo, a política totalmente equivocada, isso já é prova, nós já temos prova disso, tanto que o Nordeste está perdendo a viabilidade econômica de investir no Nordeste. Resumindo, o governo do Estado da Bahia não sabe onde recadar e não sabe também onde gastar. O governo do Estado sabe muito bem onde gastar, até porque ele gasta demais, gasta desenfreadamente e acha que a única forma de repor o gasto, repor o equilíbrio, é aumentar o imposto. Ele não sabe diminuir o gasto, nós temos a máquina pública cada vez mais pesada e ele não consegue diminuir o gasto. Então, o que ele faz? Ele aumenta o tributo, ele não sabe incentivar também a economia, então ele aumentou o tributo, está desacelerando a economia, levando o contribuinte, o contribuinte nós, os empresários, a correr o risco da sonegação, que é muito mais vantajoso do que pagar uma carga tributária desonesta, injustificada, absurda a carga tributária hoje, principalmente o ICMS, já é 19%, é uma injustiça, mas tudo que você faz, você paga 20% só de ICMS. Quando você junta com outros tributos, a nossa carga tributária está chegando próximo a uns 40%. Então, é um absurdo. É. O que, galera, falamos aqui com o Pompílio, advogado e também contador, especialista em economia, principalmente em gestão pública. Pompílio, tem alguma coisa que você queira, uma gorra estava, queira deixar para o público, alguma mensagem? Eu só peço para os consumidores, não só os empresários, mas todos os consumidores aderirem aos protestos, às manifestações, contra esse absurdo que é o aumento do ICMS do Estado da Bahia. Não queremos pagar essa conta, não queremos pagar a conta pela incompetência do Estado. Nós temos que cobrar do governo do Estado mais responsabilidade com as contas públicas, mais responsabilidade com os empresários, mais responsabilidade com os contribuintes. E é isso aí, eu peço que façam a adesão ao movimento. Ok, galera, curte, compartilha, segue a gente aí, que vamos trazer todas as informações que for surgindo sobre essa demanda aí, vamos trazendo aí. Acompanhe também o Instagram aí de Pompílio Donato, da Dom, né? Isso, Pompílio Donato e Dom Contabilidade. Que vai estar sempre informando, além das plataformas Porta Influência, ok? Valeu, abraço, muito obrigado. Acompanhe também.